Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Bola em jogo para você ligado na Globo. Jogo começa, vamos ver o comportamento dos dois times. Foi boa a bola, hein? Arrascaeta. Bruno Henrique. Arrascaeta. Usou habilidade, tocou boa a bola. Raul. Foi boa a bola, hein? Cruzamento. Olha o toque de cabeça. Cabeceia para fora. Diego. Isla. Raul. Olha que boa jogada, ó. Boa, boa. Bateu para o gol. E o goleiro pega. Everton Ribeiro. Para o Chedes. Felipe Luiz faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa. Olha que boa a bola. Boa bola. Faz a bola esticada. Diego. O Caio, o Júnior falou que tem gente em campo para criar mais na partida. Esses criadores não estão jogando bem ou os marcadores impedem qualquer ação mais? Chegou perigosamente. Mais uma bola esticada. Limpo. Bateu. Bateu. Tenta partir para o campo de ataque. Arthur. Pensa, pensa. Estica a bola. Bateu. Everton Ribeiro. Lançamento foi feito. E aí na base do lançamento, Gabriel abriu para receber Raul. Boa bola, olha a chance do gol, para fora, perde a chance do jogo. Isla. Outra bola lançada. Bruno Henrique faz o passe mais longo e foi bom o passe. Felipe Luiz jogou bola lá à frente. Felipe Luiz vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Abre bem na esquerda. A ideia é boa. A execução também. Chega bem de ladrão ali. Toca a bola à frente. Tem ele de novo. É para chegar e cruzar ou vai encarar a marcação? Foi falta. Tinta. 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 Tchau. Gol. 1 a 0. Isso obriga a atacar mais, né? Vai ter que sair mais para o jogo, né? Agora vai ter que mudar, inclusive, a postura. É importante manter a organização defensiva, mas vai assumir o risco. Tem que tentar sair para empatar o jogo. O árbitro apita o final do primeiro tempo. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Arrasca a Eta. Na chance do gol. Afasta, joga para longe. Bateu para o gol. Olha ele aí, ó. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Mais uma bola para frente. Diego. Arrasca Eta. Isla. Pode fazer o gol. Pega sensacionalmente o goleiro. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Arrasca Eta. Filipe Luiz no apoio. Raul. Boa bola. Toque foi bonito. Raul. Raul. Vai levando para o fundo. Chegou na área. Usou habilidade. Tocou. Boa bola. Ele dominou. Cabeçada perigosa. Viu e abre para ele. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Dá até para bater no gol. Esse custo... Limpou. Bateu. Como passa perto do gol. Passa muito perto do gol. O gol. Bota o time para correr. A abertura não foi boa. Nada boa. Limpou. Bateu. Chutou e chutou mal. Bateu para o gol. Para fora. Isla. Manda para frente. Arma a correria. Chega com perigo Raul Toca a bola à frente Jingô Olhou para a área Olha para a área Encara a marcação Olha que boa a bola Bateu para o gol Que perigo Futebol na Globo Aqui é emoção Ricardo Eletro Promoção Dia dos Namorados Agora no site Felipe Luiz Joga longa Lá para o campo de ataque Agora foi uma Na base da Da bola esticada Para Chedes Foi boa a bola Mais uma bola esticada Prendeu Jogou atrás E agora O que ele deu O juiz Da penalidade Máxima E neste momento Ele será chamado É o árbitro de vídeo Chanson do empete GOOOOOOOL GOOOOOOOL Concluiu com precisão Pro fundo do gol O que ele chega GOOOOOOOL 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 GERO G jerarquim Diego Vai na base do lançamento Voltou para fazer o corte A posição é normal Ele bateu para o gol Bate firme, bate forte Mas bate para longe do gol Boa bola Leo Manda para frente Arma correria 40 minutos 5 minutos mais os acréscimos Olhou para Olha o toque de cabeça Limpou por dentro Vai na base do lançamento Praxedes Fechou, bateu Islar Bola esticada Everton Ribeiro Aí o árbitro apita Fim de jogo